A nossa prioridade é de redução da carga fiscal e é isso que estava no programa eleitoral do PSD. A redução da carga fiscal que estava no programa eleitoral do PSD não é uma redução brutal da carga fiscal. Uma redução brutal da carga fiscal é, pura e simplesmente, impossível. Aquilo que nós pretendemos, que pretendíamos e que pretendemos, é que a carga fiscal se vá reduzindo de orçamento para orçamento. E é bom aqui dizer, para aqueles que não são naturalmente versados na matéria, que redução da carga fiscal em nada quer dizer redução da receita fiscal. Ora, a carga fiscal aumenta 0,2% do produto. Corresponde a quê? A 434 milhões de euros. 0,2% corresponde, 0,22% correspondem a 434 milhões de euros. Ou seja, o Governo vai cobrar mais 434 milhões de euros do que aquilo que cobraria se o rácio se mantivesse.